A partir do dia 6 de maio, a Feira Livre do Jardim Casqueiro, que acontece todas as quarta-feiras, terá um novo endereço. A feira deixará a Avenida Joaquim Jorge Peralta e estará aberta ao público na Rua Olívia de Jesus Peralta. De acordo com a nota publicada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, a alteração será de forma provisória devido à pandemia do novo coronavírus. O esquema de horários continuará o mesmo. O trânsito local ficará fechado das 4 da manhã até às 16 horas para montagem, desmontagem, funcionamento e limpeza do local. Vale lembrar que desde o dia 18 de abril, os feirantes de Cubatão devem obedecer uma série de normas de comportamento estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças, que deverão ser mantidas enquanto o estado de calamidade pública estiver em vigência na cidade.